E aí galera, como eu disse, na hora que chegasse numa parte aí com mais emoção, irei trazer o vídeo aí pra vocês, com a configuração um pouco diferente daquela que eu tava. E aí O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?